Setembro é amarelo para a conscientização sobre a prevenção do suicídio. Outubro vem vestido de rosa e alerta as mulheres sobre o câncer de mama. Novembro é azul, lembrando os homens dos exames de prevenção do câncer de próstata. Dezembro todo em laranja, é hora de se proteger do sol para evitar o câncer de pele. Amarelo, rosa, azul ou laranja. Afinal, não importa a cor do mês, cuidar da nossa saúde é coisa para o ano inteiro.